A Prefeitura de Osasco entregou a reforma da UBS do Jardim Padroeira. Essa foi a segunda entrega das 35 UBS que serão revitalizadas nos próximos meses. A grande reforma contemplou áreas de elétrica e hidráulica, pintura interna e externa, troca de pisos, forros, telhados, novo mobiliário e equipamentos dos consultórios. O posto, que atende mais de 400 pessoas por semana, conta com recepção, consultórios médicos de pediatria, odontologia e ginecologia, salas de administração, inalação, vacina, coleta, curativos, farmácia e banheiros. O prefeito Rogério Lins destacou que, assim como é fundamental os equipamentos públicos terem bons colaboradores, é importante que as unidades de saúde tenham uma boa estrutura para atender bem a população. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!